Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito essa viagem Pois conheci essa frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato bairado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em matabus e porteiras Sei a madeira que se usa no morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas pra no mato eu sou um doutor também É um carinho que recebo de alguém